É, eu confesso que eu tô pegando o caso mais... horrível. Short azul, cruza preto e um short rosa e o quê? E uma camisa velha, suja. Uma camisa preta cheia de sangue. Então, dentro daquele cesto verde que eu te mostrei, as mochilas, cesto verde, a chão esquerda. Os pontos que vocês podem acertar. Só filmar aqui pra gente ir. O crime aconteceu aqui. Onde o corpo do menino foi cortado, foi morto, decepado. E uma parte foi na mala, que jogou no bueiro. E a outra parte tá aqui, infelizmente tá aqui. As pernas, os pés e os braços. O resto de sangue. A casa. O cheiro forte de água sanitária. Ainda tem um cachorrinho aqui. Vou soltar esse cachorro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.